Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! É isso aí, estamos aqui com mais um vídeo de Murder, e dessa vez é a minha visão pra mostrar que eu sou melhor que o Adriano. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Eu tô sentindo aqui que eu tô com o dedo nervoso, meu irmão. Pistoleiro sem dedo, hein? Ah, e quem mais tá com o dedo nervoso aqui atrás de mim, aqui do meu ladinho? É o Mafio? Fala, pessoal, Mafio, aqui, mané. Estranho. E quem mais tá atrás de mim com o dedo nervoso? Achei que você não ia pegar. E quem mais tá atrás de você com o dedo nervoso, Adriano? Não tem ninguém atrás de mim, não. Do meu lado aqui temos o Pedro. E aí, galera, tô com o dedo pistola. E ali atrás, pulando pra caramba, temos o AJ. Cadê aí? É isso aí, e eu sinto que hoje eu tô bem louco com a pistola aí, não vou falar nada, não. Ô, louco. Vamos ver. Galera, desde já o tempo em encher esse vídeo de like e lembrar também que o primeiro link aí é do nosso livro. O segundo é do quê, irmão? É do Festival ADR. Quem é de João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo, fica ligado que vai ter festival na sua cidade. E se você não for de nenhuma dessa cidade, compartilha aí, que de repente a gente vai apresentar na sua cidade também, né, Adriano? É isso aí, então vamos dar like no vídeo e vamos lá, Martina. Fala, nossa. E aí, inocente. Mano, eu não tô vendo nada nessas partidas. É o Adriano, é o Adriano! Não, 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 não. É o Adriano. Caramba, não bateu não o Adriano. Ô, Adriano. Olha, eu vou na cara de pau, mano. Problema. Não, é o Adriano, é o Adriano, alguém mata o Adriano. É o Adriano mesmo? Não, 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 eu tô gravando. Ah, que isso? Quando ele gravou, eu vou ter que querer. Eu tava no alto, no pulo, tu não viu não? Não, não. Não, não, Adriano, por favor, pare. Mata, mata. Alguém leva o Adriano, por favor, mano. Ele é um assassino de merda. O Adriano, não! Nossa! Ó, Adriano, não, isso não se faz. Não se faz. Olha quem matou! Olha quem matou! Foi o Api, foi o Api. Foi logo esse Api. O Api é muito melhor que o Adriano. Cala sua boca, meu irmão. Você calado é um poeta. Tá chovendo aqui, véi. Tá chovendo aqui também. Aqui também, pô. Do lado da tua casa que eu tô, pô. Ó, Adriano, sai de perto, hein. Que eu vou meter bala em todo mundo. O cara tá dando karma na mão aí! É, mano. Eu não tenho medo não, mano. Eu vou meter bala em todo mundo. Tira no mão! Tira em mim não! Não vai atirar em mim não! Tá aí, irmão. Não perdeu não, hein. Boa, Jota! Pelo menos ele matou o Api, né, mano? É. A ideia, a ideia. Procurei ele. Procurei ele. Vamos pra próxima. Ah, velho. Tô da hora inocente, véi. Parece que tem o Api da Real. Mafio, olha pra trás. Ah, não. Não faz isso não, Adriano. Na dúvida, matam o Api lá. Mano, eu acho que... Adriano, olha pra trás. É o Mafio! 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 Como é que é o Mafio se sou eu? É eu não, Pedro. Tá maluco? É o Mafio! É o Mafio! É o AJ! É o AJ! Com certeza! É o AJ! Ó, algum murder usa TP aí que eu buguei no bloco? Algum murder? Quantos murders tem aí? Algum murder. Algum murder. Pera aí que eu tô dando TP, calma. Murder usa TP! Eu morri, véi! Tava olhando o Pedro! É o Rian! É o Rian! É o Rian! É o MR02! Não, não. É eu, é eu. Caralho! Ó! Eita! Maldito! Mano! Opa! Caraca! Esse aqui foi usar o Pedro e morrer junto com ele, véi! Aff! Cara, gordo! Eita! É o 02 mesmo! É o Rian! Uuuu! Aeee! Que isso! Já matou! Pô, que sorte, mano! Ah! Eu esqueci de comprar! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Não! É o Pedro? Opa! É o Pedro? Não, não, não! É o Adriano! Não sou eu! Não sou eu! Eu não vendi nada mais nesse jogo! Tô ficando puto já! Ó mão! Ó mão! Ó mão! Ó! Ó! Olha aqui! Tô armado, hein! Mata! Mata então! Mata então! Mata então! Quem, quem? É o mão! É o mão! É o mão! Atira no mão! Eita! Era o Mafio! Que ele! Olha só! Olha só! Ô Mafio! Tira aí, filho! Não ganhou uma tatama, eu tô mais feliz, véi! Nossa, você ganhou! Tem que ver no próximo! Ii, meu Deus do céu! Não, eu não vou jogar mais não, mano. Por que? Tu não vem de nada? Porque tu é ruim? Você é melhor que o C, parceiro. Só assassine, véi. Só assassine, véi. Ainda foi o primeiro morto. Eu escolhi vocês primeiro, pra deixar de ser trouxa. Oh, louco, véi. É o mão! É o mão! É o mão! Corre, Mafio! É o mão! É o mão! É o mão! Ô, o mundo deve tá com a espada na mão, hein. Ô, louco. Ô, Dan. É o mão, mano. É o mão. Ó esse api aqui, véi. Eu não queria ser um merda pra matar ele. Eu quero matar o api. Cadê o api? Cadê o api? Corre, meu chão. O Pedro... Cadê o api? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, Mafio! Não, Mafio! Eu tinha ele, Mafio! Não! Nossa, mano. Corre! Tô teleportando, véi. Você tem poderes. Que paquete, né? Sabe o que que eu tô rindo? Eu e o Pedro vimos o mão, aí eu achei um buraco, me tapei no buraco. Daqui a pouco veio o Pedro entrando no buraco também. Porra, fica quieto, Adriano! Adriano e Pedro no buraco, essa é boa. Vai pro próximo, vai. Vai ser grossa, mano. O Pedro é desesperado. Se fechando no buraco. Mano... 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 Fico puto quando eu vejo inocente. É o AJ! É o Adriano. É o Adriano. Só esse tom dele, assim, é o Adriano. Só não sorrisse. Os namorados, um conhece o outro. Hum... Eita! Alguém matou aqui, hein? Não, é o Gabriel alguma coisa aqui. Opa! Cadê a... 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 Eu ouvi, eu ouvi. Cadê o Adriano atrás de tu! Ele tá fora! Mata, Adriano! Mano, como assim, velho? O Adriano tava vindo de costa pra ele. Mafiu, tu é muito burro. O quê? Tadinho, Mafiu, mano. O Mafiu... O Mafiu chegou... E falou assim... Eu estava andando de frente, o Mafiu atrás de tu! Ai, o Gabriel tá muito em game, não, 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 não... Véi! Não! Toca a arma, toca a arma! Quem quer, quem quer? Toca a arma, toca a arma! Gabriel já caiu! Ah, errei! Pedro! Matei errado! Ah, mentira! Não, você matou errado! Macei errado! Quem que é burro aí, Adriano? Matou errado! Matou errado! A minha, Adriano! Todo mundo tá matando errado, mano! Hoje tá bom, né? Hoje tá um menos, matou errado! Aê! Que negócio! Ah, aqui, inocente! Adriano aqui, o Adriano! É o Pedro hein, já vi hein! Pedro! Oxi, tô normal! É você, Vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu tava na frente do Mão, mano, mentiroso, cara Então é o Mão Por que tem que ser só nós dois? É o que? É o Eduardo Braille, ele tá com uma sela na mão, a sela não é outro item Não sei Sela, você é um idiota É o Eduardo Braille Olha lá, tá vendo a sela na frente dele? É então, a pessoa me enganou também, aquela hora a menina ficou com isso aí na mão É, ela ficou com isso aí, não é você não É... Ela tá me tentando me enganar também aqui É o Pedro É que cês tão ligado que o Murder tem um negócio fake também, né? Eita, teleportou, teleportou Quem foi? Aí eu fico o Tite Rapaz Eu acho que é o Adriano, eu acho que é o Adriano É o Pedro, é o Pedro Eu acho que é eu Eu imaginei que fosse o Pedro Não Eu tava gravando Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Também não vou matar pra você ganhar não Cadê? Sai Adriano! Mata ele Adriano Rapaz Ai Caii Eu acho que não Ai isso aqui Mata Vai lá todo mundo escreve aí ó Ame King Adriano Ame King Pronto Ame King Aí ó, escrevi também meu irmão Vai, cai logo, agora todo mundo hein Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Da partida, meu irmão Viu como é que é a lenda do pistoleiro sem dedo, né Vocês viram como é que é, meu irmão Sou nascido e criado em terra de Marlboro, não é não, Mafio? É isso aí, compadre Aqui tu aprendes essas paradas desde quando tu tá No carrinho de bebê Galera Desde já eu peço pra vocês Dá o joinha, por favor E se inscrever no canal de todo mundo que vai estar aí na descrição Tá todo mundo aí como participantes E o que mais tem na descrição, irmão? Na descrição também tem nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, você pode falar com a gente E também tem o canal de todo mundo que participou do vídeo aqui, né Adriano? É isso aí Eu tenho uma dúvida Pedro, como é que foi ficar no buraco com a Adriana? Foi péssimo Ele que saiu Entrando no buraco, meu irmão Me tranquei lá, ele que se jogou Você que entrou, eu entrei primeiro, idiota Você é mentiroso, cara Cara idiota, velho, não tá gravado nem nada Se não tem provas Quero só ver Se querendo Se querendo Entrou no meu buraco Entrando no buraco com o Adriano Que isso O Adriano entrou no meu buraco O Pedriano, não Tem que dar like por like Não dá nada de Pedriano, não, meu irmão Isso aí não existe, não Vídeo novo Três dias Três horas da tarde E oito e meia da noite Então até o acabo Com mais um vídeo Falou Hashtag Pedriano nos comentários Tchau Go Tchau 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 Tchau